Canal Bola de Ouro traz para você a tabela do campeonato Sergipano de 2021. Hoje, 8 de abril, primeiro colocado do grupo A, vem ele, Itabaiana, 15 pontos. Segundo colocado, Sergipe, 9 pontos. Terceiro colocado, Frei Paulistano, 5 pontos. Quarto colocado, Atlético Gloriense, 4 pontos. Quinto colocado, América de Pedrinha, apenas 1 ponto. Só lembrando que Sergipe, Atlético Gloriense e América de Pedrinha tem apenas 6 jogos. Vamos ao grupo B. Primeiro colocado, Lagarto, 16 pontos. Segundo colocado, Boca Juniors, 12 pontos. Terceiro colocado, Confiança. Só lembrando que o Confiança tem apenas 4 jogos. É isso aí. Você que gostou desse vídeo, se inscreva no canal, assine o sininho de notificação e deixe aqui de gostei. Falou, galera! Se inscreva no canal, assine o sininho de notificação e deixe aqui de gostar 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 de gostar.